Pedro faz parte da terceira geração da família Fávero, que atua na citricultura. Atualmente são mais de 500 hectares dedicados à cultura, parte deles localizados na região de Botucatu. Engenheiro agrônomo por formação, desde 2017 ele atua no negócio familiar, depois de trabalhar em uma multinacional. Eu vim trabalhar na parte exclusivamente agrícola, então me mudei aqui para Botucatu e hoje ajuda a coordenar toda a parte produtiva aqui para enviar fruta com qualidade para o mercado. Mesmo com tanta história e conhecimento no ramo agrícola, uma doença que existe há duas décadas no Brasil e que ganhou mais força nos últimos anos, ainda é um grande problema para o Pedro e os outros citricultores. O greening ainda é um desafio, não existe uma cura consolidada, existem práticas, existe escolha de materiais, é muito relativo, existem opiniões, existem pesquisas com resultados diferentes com relação ao HLB, mas a verdade é uma só, é uma doença sistêmica que acomete a planta e independente se a fruta é voltada para mercado ou para a indústria, ela causa um prejuízo na produção por conta da queda prematura de fruto, o fruto não chega no estágio final para ser colhido, consequentemente você vai ter queda de produção. Segundo o Fundo de Citrus, o Fundo de Defesa da Citricultura, a incidência do greening nos pomares brasileiros cresceu 56% somente no último ano, passando de 24,4% em 2022 para 38% em 2023. Somente no estado de São Paulo, 2,3 milhões de plantas com sintomas da doença foram erradicadas no ano passado. Enquanto outras pragas e doenças do Citrus já têm manejos consolidados para combatê-las, o greening, também conhecido como HLB, quando se estabelece no campo, é implacável e exige a erradicação da planta toda. Atualmente, a bactéria já está presente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, além de outros 130 países. No Brasil, maior produtor mundial de laranja, as perdas anuais com a doença ultrapassam os 600 milhões de reais. Na nossa região teve um aumento bem significativo, essa fazenda, por exemplo, a gente teve que arrancar aproximadamente 8% no último levantamento, 8,8,5%, no caso dessa variedade lima, é uma variedade bem complexa para greening, que definha muito rápido, uma vez que a bactéria está presente. E aí você tem que fazer erradicação, inclusive por legislação, né? Hoje, pomares de até 8 anos, você é obrigado a fazer a inspeção, erradicação e, claro, para você continuar na atividade, tem que estar sempre replantando. Sem cura, a tentativa de se fazer o controle do greening nos pomares é evitando que a doença se instale. A bactéria é transmitida para a planta por um inseto, o psilídeo de aforina citri. Por isso, armadilhas como essa são instaladas no campo para capturar o mosquitinho e mostrar se ele está ou não presente nas plantas. Quando detectado, inseticidas com diferentes modos de atuação são aplicados num sistema de rotação. Aqui é um exemplo já da planta com greening, né? Um sintoma inicial, um desenvolvimento, tá vendo? Anormal aqui das folhas. As frutas também não tiveram desenvolvimento normal, saindo fácil, né? Da haste, ó. Então, já começou um amarelecimento, ainda está inicial, mas tem frutas já que não se desenvolveram bem. E, provavelmente, essa planta aqui agora, junto com a seca, com o frio, vai agravar um pouquinho mais os sintomas, né? É uma planta que está em estresse por conta da doença. Então, somado ao estresse hídrico, né? A gente tem um... Provavelmente, logo está entrando frio também. Então, ela agrava e, após a gente fazer a colheita, vai ser erradicada. É por isso que pesquisadores do Agrimip, Grupo de Estudos em Manejo Integrado de Pragas na Agricultura, ligado à Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, em Botucatu, têm se debruçado sobre o manejo do inseto vetor do greening. Nestas gaiolas, eles usam plantas de murta para criar os piscilídeos que são usados nas pesquisas. A partir do momento onde o inseto contaminado, ele chega, ele vai ali começar a se alimentar. Naquele ponto que ele começa a se alimentar, dentro do floema ocorre a inoculação da bactéria. E num período de latência, que pode variar de 15 a 18 dias, a planta pode começar a manifestar os sintomas. E a partir daquele ponto onde o inseto se alimentou, principalmente ela vai descer, como é o floema, né? Ela pode descer para a raiz, vai se movimentar na planta e se espalhar pela planta. E o que ocorre? Quando a bactéria está ali, ela vai acabar usando todo o carboidrato que a planta produz, ela vai começar a travar os vasos que translocam, no caso o floema, ele vai ser travado e a planta começa a definhar, começam a aparecer os sintomas, a planta começa a ter uma aparência de morte, ela começa a ter mosqueado. Então, a partir desse momento que a bactéria começa a aumentar a sua taxa de reprodução dentro da planta, ela começa a levar um declínio da planta de laranja, diminuindo a produção e levando até a morte. Além de identificarem como o inseto se desenvolve e como ele atua na planta, nesta outra estufa os pesquisadores testam a efetividade de produtos químicos e biológicos no combate ao psilídeo. Este pós-doutorando explica que ali os experimentos são montados em quatro blocos para seguir fatores estatísticos. Esses tratamentos que nós chamamos que são os produtos, eles são casualizados, nós também temos uma testemunha que é sem aplicação de produtos, e aí posteriormente aos tratamentos com os produtos, nós fazemos a infestação nas plantas com os voais, onde nós determinamos um número que nós já sabemos de adultos de psilídeo, por exemplo, nós fazemos essa infestação e posteriormente nós realizamos a avaliação de mortalidade desses insetos ao longo dos dias. Nós estabelecemos um período, por exemplo, um dia após a aplicação, três dias, sete dias, dez dias, até onde o nosso período de experimento for durar. Daniel explica que no campo, o uso de inseticidas com diferentes modos de atuação em rotação é essencial para que o inseto não crie resistência a um produto específico. Até por isso, os estudos no AgriMip também avaliam a questão residual, ou seja, por quantos dias o inseticida continua agindo e evita a infestação pelo inseto, mesmo depois de ser aplicado. Então aqui a gente consegue saber qual é o melhor produto dentro dessas condições, e também saber, ó, aquele produto ele é muito bom, mas ele dura só, no máximo cinco dias após a aplicação, o residual dele ainda é satisfatório para você ter um controle. Um outro produto, esse residual aí dura três dias no máximo. Um outro determinado produto, esse residual dura 14 dias, ou seja, você consegue manter sua lavoura mais protegida. Cada produto, sendo químico, sendo biológico, ele tem uma característica que está inerente àquele determinado ativo, por exemplo. Então, com esse tipo de estudo, a gente consegue explorar esses diferentes ativos para que a gente possa posicionar para o produtor uma cartilha de ferramentas de controle que ele possa auxiliar para esse manejo do inseto na cultura. Já em relação ao manejo biológico, que é o uso de inimigos naturais para combater o inseto transmissor da doença, este outro pesquisador explica que os estudos no Agrimip se concentram em duas frentes. Identificar a eficiência de um fungo em tomo patogênico sobre o psilídeo, quando misturado a fungicidas usados no combate de outras pragas, e verificar se o parasitoide Tamarixia radiata, de ação conhecida sobre o inseto vetor, pode ser solto no pomar mesmo quando há a aplicação de inseticidas químicos. O que é uma base do manejo é a seletividade. O inseticida químico, a partir do momento que eu coloco ele no meu manejo, eu coloco ele, aplicando ele para o controle do psilídeo do cítrio e outras pragas também que existem no complexo de pragas do cítrio, esse inseticida vai ter uma ação sobre o nosso inimigo natural, ele vai causar a morte desse inimigo natural, então nós avaliamos o potencial, se o inseticida é seletivo ou não. São estudos que podem, no futuro, encontrar uma solução definitiva para acabar com uma doença tão letal para a citricultura em todo o mundo.